Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa de política internacional aqui no canal do Zona Curva. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar não só esse programa, quanto todos os outros vídeos que são produzidos por aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre alguns temas que aconteceram na última semana. Eu sou Giovanna Branco, eu sou Mestre em Relações Internacionais e Pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia. Como vocês podem ver, então, a Rússia foi, nessa última semana, um espaço bem agitado quando a gente fala da política mundial. E então eu vou continuar falando sobre São Petersburgo e essa cúpula Rússia-África e outro encontro que aconteceu também nesse contexto, que foi justamente a visita de Dilma Rousseff à Rússia. Então, a Dilma, que é ex-presidente aqui do Brasil, atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, foi até São Petersburgo para visitar o Putin e também ter esse tipo de conversa, porque ela é a nova presidente do Banco do BRICS. Então, ela assumiu recentemente esse cargo e tem agora feito visitas aos chefes de Estado que acompanham o grupo. Então, o BRICS é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A gente tem pensado também sobre a possibilidade de expansão dos membros do BRICS. Eu também já falei sobre esse tema aqui. Se você tem interesse sobre isso, volta a alguns vídeos para dar uma olhada sobre isso. E agora, a Dilma tem, então, enquanto assumindo esse novo cargo, visitado alguns presidentes pelo mundo. Lembrando que agora, no final do mês, nós teremos também a cúpula do BRICS que vai acontecer na África do Sul. O Putin já declarou que não vai participar presencialmente dessa cúpula, mas vai fazer uma participação virtual. Então, a Rússia estará, de alguma forma, presente também nas discussões. E ele não vai até a África do Sul justamente porque a África do Sul assina o TPI. E o TPI emitiu um mandato de prisão para o Putin por conta da atuação dele na Guerra da Ucrânia e, sobretudo, para a atuação que, a princípio, estaria vinculada a ele sobre a deportação de algumas crianças ucranianas para o território russo. Então, o TPI emitiu esse mandato de prisão e, caso o Putin estivesse na África do Sul, a África do Sul, teoricamente, seria obrigada a prendê-lo. Nós já temos algum histórico, inclusive na África do Sul, de presidentes que também tinham esse mandato de prisão do TPI e que não foram presos lá nesse país. Na verdade, é muito difícil que o Putin seja preso em qualquer país que assine o TPI, pelo menos esses países que são, de certa forma, aliados ou, pelo menos, próximos da Rússia. Claro que, se ele for para algum país europeu, é muito mais provável que isso aconteça, mas a Hungria, por exemplo, declarou que também não faria nenhum tipo de esforço nesse sentido. Então, o Putin, para tentar evitar esse tipo de desgaste político e também evitar colocar o próprio governo sul-africano numa situação difícil e delicada, ele decidiu não participar dessa cúpula presencialmente, mas, de novo, estará presente nas discussões de alguma forma. Ainda assim, a Dilma foi até São Petersburgo visitar o Putin, mostrar novamente os seus planos para esse novo mandato do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e também conseguir algum tipo de discussão sobre qual seria a participação da Rússia nesse momento. O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS tem o objetivo de ser um banco de investimento em infraestrutura, de uma forma geral. Então, os países do BRICS, de certa forma, colocam dinheiro nesse banco de desenvolvimento, assim como os países colocam dinheiro no FMI, por exemplo, imaginando que no futuro algum país possa precisar dessa ajuda monetária. Então, é quase como um fundo de investimentos, eles vão colocando esse dinheiro nesse banco. E aí, no caso do BRICS, esse dinheiro é utilizado em projetos de infraestrutura ao redor do mundo. É claro que os países do BRICS são a prioridade de utilizar esse dinheiro, mas a gente já tem também alguns casos em que países subdesenvolvidos e em desenvolvimento que não são membros do BRICS também podem utilizar esse dinheiro a juros e taxas muito mais baixas do que, por exemplo, com o FMI. Então, o novo banco de desenvolvimento do BRICS, ele aparece no cenário internacional enquanto uma alternativa possível para o terceiro mundo de desenvolvimento econômico e desenvolvimento de infraestrutura. Então, essa é basicamente a ideia do banco do BRICS e a Dilma vem, portanto, representar essa instituição. Ela deixou muito claro nessa reunião com o Putin que, nesse momento, enquanto a Rússia está em guerra com a Ucrânia, a Rússia não será incluída nesse tipo de parceria. Então, não há, por enquanto, um objetivo do banco do BRICS de se reunir e de estar presente nas negociações com a Rússia. Mas é interessante que a própria presença dela lá em São Petersburgo, para falar isso com o Putin presencialmente, nos mostra que, na verdade, não há um rompimento do BRICS com a Rússia. E muito menos um afastamento desses países em relação ao governo russo. Apenas também de forma mediática, também de forma discursiva, tentar estabelecer esse tipo de distância em relação ao conflito em si, à guerra, mas não necessariamente rompendo laços com o Putin e o governo russo de uma forma geral. Então, não foi necessariamente uma declaração preocupante para a Rússia, essa que a Dilma fez, mas, na verdade, de novo reforça o quanto que a Rússia não está isolada no cenário internacional e, no futuro, portanto, estará presente nas negociações do BRICS, assim como sempre esteve desde o início da criação do bloco.